Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tomara que esteja, porque nós estamos muito bons, mas como vocês podem ver nós estamos de bichinho, nós vamos nadar e hoje como eu perguntei a vocês eu vou gravar com a Letícia e a Aninha. Então, ela já está na piscina, está seca, nós todos estamos secas e ela vai conversar, tá bom? Então, como eu disse, a Aninha vai começar, vamos lá Aninha? Pode ir! Espetáculo! Sem molhar nada! Olha! Então agora, Lelê! Vai, Lelê, arrasa! Gente, agora é a parte horrível, que é eu! Vamos lá? Eu vou... Oi gente, então agora é minha vez do dia! Ai meu Deus, porra que eu vou, porra que eu não vou! Eu não sei se eu vou... Tá bom, eu vou! Aninha! Aninha! Foi o prometido! A Marcela foi empurrada! Eu não acredito que eu vou fazer mais isso comigo! Gente, acreditam que ela não empurrou, agora eu vou tentar ir pra cima, né? Olha! A água está muito gelada! Muito, muito, muito gelada! Beijo e pausa! Oi gente, tudo bem? Olha, já estão olhadas como a Aninha me empurrou, né? Ela está dormindo aqui, ó! Tirando uma sonequinha, porque, ó! Está pegando bronzeado! Mas vamos ter uma surpresinha! Aninha! Aninha! Acorda, Aninha! É bom, Aninha! Vem cá, Aninha! 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 Acorda! Que a gente quer... A gente vai fazer um negócio pra você! Peraí! Peraí, piscina! Ó, você tem que ficar dançando aqui no meio da piscina, hein? Não sabe!